Asterix e o Grifo é o título de mais um álbum de quadrinhos do valente gauleso 39º da saga. Grifo é uma espécie de abutre de grande porte e pescoço longo. Cinco milhões de exemplares em 17 línguas estão à venda a partir de hoje. Os criadores originais René Guccini e Albert Uderzó já morreram, mas as aventuras continuam através de seus sucessores, o desenhista Didier Conrad e o roteirista Jean-Yves Ferry.